A ação foi organizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Ceará e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Quem passou pela Praça do Ferreira recebeu orientações de segurança e saúde no ambiente de trabalho O objetivo dessa ação é chamarmos a atenção de todos para a segurança e saúde do trabalho Neste 28 de abril, em memória às vítimas de acidentes no trabalho serviços de retirada de carteiras de trabalho na unidade móvel do Ministério atendimentos de saúde e jurídicos foram disponibilizados Luiz Cláudio aproveitou para aferir a pressão arterial Eu estou esperando o resultado da nossa amiga aqui, deu normal? Dentro dos parâmetros normais, está 130 por 80 E aí, você vai voltar para casa mais tranquilo? Com certeza, dormi uma noite bem melhor do que a anterior, porque eu estava preocupado com a pressão De acordo com o último anuário estatístico da Previdência Social divulgado em janeiro deste ano e tendo como base 2013, naquele ano, foram registrados 711.911 casos de acidentes no trabalho As ocorrências resultaram em 2.792 mortes Realmente são números muito preocupantes, tem aumentado ano a ano, são mais de 700 mil acidentes por ano Há um custo em torno, calculo-se em torno de 4% do PIB Não só em indenizações, como em pensões que são pagas Por conta do adoecimento, por conta das sequelas que ficam nos trabalhadores Então nós temos um custo altíssimo para a sociedade No Ceará, foram registrados 13.465 acidentes nos postos de trabalho Tendo o terceiro maior número do Nordeste, depois dos estados da Bahia e de Pernambuco A prevenção é a melhor forma de reduzir esses números preocupantes No advento da falta de cultura de prevenção, por parte tanto de empregados e empregadores sindicatos Centrais sindicais, que não fazem um trabalho de conscientização Nós hoje estamos em 12º lugar em acidente de trabalho no Brasil Não, 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 não